Bom dia, uma excelente terça-feira para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Revista Tá No Mar a partir de agora. E olha, você que gosta de um manipulado, ou muitas vezes precisa, necessita fazer fórmulas em laboratórios e não sabe aonde escolher, porque tem tantas coisas, tem tantas farmácias por aí que você fala, gente, qual a diferença de uma para a outra? O que eu posso manipular? O que eu devo comprar em farmácia? Então tudo isso a gente vai conversar hoje aqui em nosso programa com a Patrícia Lovato, que é farmacêutica e bioquímica e vamos falar sobre os diversos tipos de formas farmacêuticas para você manipular. Interessante isso, né? Você vai entender melhor daqui a pouquinho que a Patrícia vai te explicar tudo. E eu também tenho a honra de receber Claudinei. Olha, até brinco com o meu filho, uma vez a gente foi ao circo. Eu não vou contar essa história na abertura do programa, né? Eu vou fazer ele contar aqui daqui a pouco para vocês. Claudinei Luz é responsável por uma das revistas, se não a revista mais importante aqui da região do nosso grande ABC, Merck News. Vai falar também o trabalho incrível que ele faz também do Merck Kuka, né? Continua fazendo a Merck Kuka, que é um sucesso. Não continua? Continua? Não continua? Ah, então daqui a pouco você vai saber tudo. Eu estou me antecipando aqui nas coisas, mas tem coisa nova vindo por aí que eu sei. Então daqui a pouquinho o Claudinei vai falar sobre os 25 anos da Merck News. E olha, quase três décadas de trabalho. É muito trabalho, não é, gente? Ainda mais em um país como o nosso, que tem tantos altos e baixos. Realmente, a gente merece aplaudir os profissionais que conseguem continuar atuando naquilo que eles acreditam. E faz todo mundo acreditar. Eu dou os parabéns, não só para o Claudinei, mas para todos vocês que estão me assistindo e que não desistem do seu negócio, que acreditam e vão em frente e se reinventam. E isso é fantástico. Parabéns para todos vocês que pensam dessa forma. Mas se não está pensando assim, para, reflete, veja o que está errado. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. A gente tem que dar um passo para trás, analisar e falar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso realmente que eu gosto de fazer? Porque eu sempre digo lá em casa, e isso eu aprendi com os meus pais, que quando a gente ama o que a gente faz, não tem um único dia da nossa vida que a gente trabalha. Então eu digo isso para vocês. Se vocês estão na segunda-feira acordando, na terça-feira acordando, Ah, Isa, eu não estou com vontade de trabalhar, eu não quero, eu queria ficar em casa, jogada no sofá, vendo uma televisão. Pare, reflita, analise, veja o que você realmente gosta de fazer. Ah, mas às vezes não dá para fazer tudo o que eu quero, eu tenho que trabalhar. Concordo, mas é importante também a gente parar e analisar aquilo que a gente deseja, aquilo que é o nosso objetivo, não é? Pensa nisso, tá bom? E olha, hoje eu estou livre e solta e vou ao encontro dela, Patrícia. Ah, já que eu estou livre e solta, antes de chegar na Patrícia, deixa eu falar desse meu look aqui, olha, que é todo daqui show, essa camisa com esse laço. Só eu gosto de laço, gente? Vocês também gostam de laço? Olha, eu coloquei com essa saia de couro, que tem um cortezinho aqui na frente, para dar um charminho, viram? Coloquei um sapato nude para quebrar, dizem que quando a gente coloca sapato nude, a gente fica, alonga mais a silhueta, não é, Alexandra Godoy? Estou certa? Olha aqui, só esqueci de passar um creme na perna, mas tirando isso está tudo ótimo, gente. Pode subir, vamos subir que aqui tem um acessório maravilhoso, o look todo daqui show moda, beijo para a Karina e toda a equipe. E olha esse brinco, gente, que é da Alessandra Diana, todo banhado a ouro, diz Varovski, é aquele brinco que quando você chega, todo mundo faz pá, olha, não é? Como esse look também, amei. Obrigada, viu? Toda a equipe também da Alessandra Diana, cabelo e make, Redzache também, que sempre me recebe com tanto amor e carinho, Douglas, Dani, toda a equipe, Camila, que sempre está pronto para me atender. Bora, Isabelle, que a Patrícia chegou e ela está linda, olha. Pensa numa moça bonita e que eu a conheci há muitos anos, não é, Pathy? Dá um beijo. 14 anos. Seja bem-vinda, viu? Deixa eu passar aqui para o meu ladinho. Quantos anos faz? Obrigada, 14 anos. Meu, a gente se conheceu no curso do Laí Ribeiro. Um beijo grande para o Laí, para a Eliana, para toda a família, viu? Que eu guardo sempre no meu coração. Um prazer participar do seu programa. Prazer é meu te receber aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. O meu neutrólogo falou, Isa, você precisa fazer fórmulas. Eu disse, aonde eu faço? Porque tem várias farmácias de manipulação. Como eu escolho a melhor, não é? Então, quando eu fiz essa pergunta para ele, eu pensei, como eu vou escolher a melhor? Ele disse, tem uma que eu recomendo. E eu recomendo de olhos fechados. Ai, muito prazer. Foi a da Patrícia. Ai, muito obrigada. É verdade. Nós preocupamos muito com a qualidade mesmo, Isa. Enfim, estamos aqui hoje para mostrar algumas dúvidas. Agora me diz uma coisa, Pathy. O medicamento manipulado, ele é diferente? Ou qual é a diferença do industrializado? O medicamento manipulado, ele é personalizado. Então, para cada paciente, para cada forma de tratamento, ele vai ser direcionado com o que a pessoa precisa. Então, ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Eu falo que é personalizado, né? Então, e dentro disso, a gente pode citar os vários exemplos de formas farmacêuticas. Quais são eles? Então, porque as pessoas, às vezes, têm intolerância à cápsula, ou mesmo não conseguem tomá-la pela dificuldade. Eu conheço uma pessoa da minha família que tem intolerância à cápsula colorida. Você falou isso agora que eu lembrei. Isso. Não pode amarelo, não pode vermelho. Lembrei disso agora. Isso, exato. Então, a gente pode até começar com as cápsulas, porque antigamente eram só dois tipos de cápsulas, né? Gelatinosas e duras. Então, a gente não tinha essa variedade que tem hoje que vai trazer um benefício para vegano, por exemplo. Tem cápsulas para veganos. Então, é isso que eu quero estar colocando um pouco para vocês hoje. Vamos falar, então, aqui. Vamos. Será que vocês conseguem mostrar? Deixa eu pegar na minha mão. É, senão a gente vai pegando. Essa daqui, Isa, vou falar rapidamente. É uma cápsula incolor. É a mais comum. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Essa é pequena, tem vários tamanhos. Então, assim, até ficou na dúvida se a pessoa tem intolerância ao corante ou não, toma cápsula incolor. E quando eu peço o meu manipulado, eu posso descrever isso para vocês? Isso, pode ser. Se o médico, de repente, faltou essa informação, você procure o farmacêutico e peça a sua cápsula direcionada, na cor direcionada. Agora, essa, por exemplo, qual é a diferença? Essa, ela vem com revestimento gastro. Eu vou trocar aqui. Ela tem uma liberação mais lenta no organismo. Tem isso também? Tem. Então, para aquela pessoa que toma cápsula e, de repente, já sente uma queimação. Que até tem que tomar, muitas vezes, remédio para esse tipo de problema logo em seguida. Isso, ela não. Ela vai ser liberada lentamente. Então, é uma cápsula de liberação entérica. Essa daqui que está na minha mão. Essa daí que está na sua mão. E essa daqui que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês agora? Essa é interessante. É uma cápsula de tapioca. Tapioca? Exato. Ela dissolve rapidamente. Ela é uma cápsula de dissolução rápida, né? E também a absorção dela é mais rápida. Então, dependendo do ativo, a gente coloca na cápsula de tapioca. Isabela tem que sempre ver que a gente tem que direcionar, nós, farmacêuticos, direcionamos o tipo de ativo com o tipo de cápsula também, tá? Vocês entendem disso. Isso. Então, às vezes, o próprio prescritor, a gente entra em contato, porque o paciente pode chegar com uma receita na farmácia e falar, olha, eu esqueci de avisar o doutor, né? Que se eu tinha intolerância, então nós temos essa... Essa possibilidade de reorganizar a fórmula. Isso, isso. Então, a gente entra em contato com o prescritor, ou então a gente já reorganiza. Então, tá, você prefere uma incolor ou prefere uma colorida? Gente, eu amei essa combinação. Então... As minhas vieram dessa cor? Acho que não, né? Não pedi, não devia ter pedido, tá vendo? É uma forma de diferenciar, Isa, essas cápsulas. Gente, é rosa e... A próxima eu quero diferenciar. Tá bom. Ai, que chique. Imagina o meu café da manhã todo lilás e rosa de cápsula, gente. Sim. Olha que graça. É. Ela é linda. É uma cápsula gelatinosa. Ah. Também tem diversos tamanhos, enfim. Depende da quantidade de... Isso, de ativos. De ativos que você vai colocar dentro. Isso. Essa aqui é palmeirense. Meu marido vai querer essa. Meu marido vai querer essa, essa verde. Olha aqui. E essa, ela é de clorofila, Isa. Essa é de clorofila? Clorofila. Então, pra veganos, enfim. É um corante natural a clorofila. Que interessante. E é uma tendência hoje também a gente trabalhar com essa linha mais natural, né? O que é isso que eu tô tentando descrever? Isso é uma novidade, Isa. Olha isso daqui. Gente, olha a quantidade de opções que você tem na hora de manipular a sua fórmula. Olha que interessante. Esse daí é um filme oro dispersível ou stripe oral. Então, a gente até conhece aqueles de menta que põe na boca e ele sobe. Para tirar o bafo, né? Tirar o bafo é ótimo. Exato. Eu tô da fina e eu digo, vou tirar o bafo. Gente, pra deixar um bom hálito na boca. Pronto. Isso. Então, o que acontece? Essa daí, dá pra gente incorporar ativos aqui. Então, assim, dependendo tudo, gente, depende da quantidade, do tipo de ativo. Mas esse aqui é dissolvido na língua. Na língua. E é rápido. Um exemplo, Isa. Melatonina. Antes de dormir. Antes de dormir. Pode ser. Pode ser. Tranquilo. A dosagem é baixa, a gente consegue pôr. E aqui, o que é isso? Esse é um comprimido sublingual. Ah, sublingual. Então, assim, é uma opção também, porque às vezes não cabe, a gente fala não cabe, às vezes não comporta no Stripe a dosagem total de ativos. Então, a gente faz um comprimidinho sublingual. Entendi. Então, uma vitamina D, por exemplo, pode fazer líquida sublingual. Então, tem vários que dá pra... Gente, isso daqui. O que eu faço com isso aqui? Ah, esse daí. Meu Deus, é muito grande pra engolir. Esse daí é assim. Esse daí, são duas diferentes. Cápsula de... Cápsula não. Seria uma goma de gelatina, sabor morango. Essa daqui. E o outro, um chocolate a 70%. Você tá brincando. Exato. Dá pra manipular chocolate. Dá pra manipular chocolate e colocar vários ativos nele. No caso dos chocolates, a gente pode fazer assim. Essa é a solução da TPM das mulheres. Não, e assim... Dá com problema de TPM? Chocolate manipulado. É. Então, assim, pra quem tem tolerância à lactose, também é uma opção, porque... Diabéticos. Não tem lactose. Exato. Também não tem açúcar. Olha. E também não tem o glúten. Não contém. Então, a gente trabalha, Isa, lembrando que tudo tem laudo técnico, controle de qualidade, tá? É importantíssimo. E as gelatinas, gominhas de gelatina, que dá pra gente incorporar outros ativos. Incrível. Aqui é sachê? Sachê. É. Dentro desse sachê, a gente tem a forma de efervescente ou não, que também dá pra colocar. De repente, você não quer tomar em cápsula, fala, Patrícia, ou então, assim, prefiro pro seu farmacêutico, prefiro que dilua num chazinho ou na água ou no suco de limão. Então, a gente pode fazer com sabor, sem sabor. Que fantástico. Tá? Então, tem essa opção também do sachê. E aqui? O que nós temos aqui? Gota de chocolate. Cacau, 70%. Ah, você tá de brincadeira. Posso experimentar? Pode. Me gota? É, vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Acho que ele tá lá. Que lá. Peraí. Pronto. Deixa eu ver. Isso. Olha, eu querendo causar já, gente. No ar. Mas tem que experimentar, né? É, olha. Pronto. Tira a saciedade de doce. Tira a saciedade, tá? Quantas gotinhas? Olha, ele escuro. Isso é cuidado. Cuidado. Cinco, é. Cinco gotinhas. No caso dessa formulação, tá? Gente, que delícia. Então, numa formulação, dá pra gente colocar vários ativos. Inclusive, esse tem o 5-HTP. O que é 5-HTP? Que é pra ansiedade. Ah, você pode inserir. Isso. Então, de repente, por que que inibe um pouco a vontade de comer o doce? Porque você controla a ansiedade através de chocolate. De chocolate. Senhor do céu. Tá assistindo esse programa? Meu Deus do céu. Como é que eu entro em contato com você? Ah, você pode entrar pelas nossas mídias sociais, né? Pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Vamos colocar aqui na tela. A mídia social é essa. Milícia Farmácia. Nosso telefone é o 401-4401-4679. E esse WhatsApp que tá aqui. E o WhatsApp que tá na tela. Vocês respondem prontamente. A gente responde imediatamente. Então, fico à disposição de vocês. Muito bem. Adorei. E pra finalizar, esse aqui é o... Iza, eu trouxe só um exemplo de... Esse daí é uma testosterona. No caso, ela é um produto dérmico. Um gelzinho. Um gelzinho transdérmico. Também que é uma opção pra quem não quer tomar a testosterona ou aplicar, né? Injetável. Tem outras opções. Então, tem outras opções. Mas, numa próxima, a gente pode até falar mais sobre... Tem tanta coisa que a Patrícia faz que eu vou convidar ela pra retornar. Pode ser? Pode ser. Gente, é muita coisa. É muito. Quantos... Quantos... Quantos tipos de manipulação você tem na milícia? Ah, Iza, eu não saberia te dizer assim. Muitos, não é? São muitos. São muitos. É muito personalizado mesmo. Estou vendo. São vários ativos. Assim, uma coisa que você falou no começo do programa e que vem bem assim de encontro, a minha proposta, que realmente eu trabalho feliz todos os dias. Ah, e olha, posso falar, gente, não é só a Patrícia que trabalha feliz. Toda a equipe da milícia manipulação trabalha com sorriso daqui até aqui. Aliás, quero mandar um beijo pra Simone, pra Andréia também, que me atendeu, e toda a equipe, tanto de Santo André quanto de São Bernardo, que trabalham com esse sorriso que a Patrícia tem, viu? Parabéns pra todos vocês. Obrigada, hein, já. Obrigada mesmo. Sucesso por vocês terem. Cada vez mais, viu? Estaremos aqui. Muito obrigada. Esse chocolatinho eu já vou levar comigo, tá bom? Muito obrigada, viu? Adorei meu chocolatinho. Obrigada, Iza. Sucesso, amor. Fica com Deus. Obrigada. Muito obrigada. Olha, eu vou pra um rápido intervalo. Será que eu posso colocar mais gotinhas na minha boca de chocolate? Hã? Pra tirar a ansiedade? Bom, né, gente? Quem não queria gotinhas de chocolate pra tirar a ansiedade? Eu vou pra um rápido intervalo e já, já a gente volta. E esse ano a revista Merck News completa 25 anos de carreira. Se assim eu posso chamar, ou de sucesso, né? Porque se é uma pessoa que sempre acreditou e acredita e faz acontecer, é esse moço que tá aqui ao meu lado. Claudinei, Luiz, tudo bom? Ô, Iza, você sabe que é um prazer enorme estar aqui com você. Você praticamente é prata da casa da Merck News também. Verdade. Não vamos falar em datas, senão a gente entrega a nossa idade, né, gente? Brincadeira, eu não ligo. A Iza já foi capa da revista e eu falo que ela era bebê. E se bem que ela continua ainda, né? Nada, imagina. Foi em 2008 que ele me convidou. Logo que eu me mudei aqui pra BC, assumi o revista, ele me convidou pra ser capa da Merck News, o qual eu guardo até hoje. Tem um quadro lá na minha casa com a capa da revista. E foi muito gostoso, todas as etapas pra fazer aquela capa, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, né, da Merck News, a forma como vocês tratam todas as pessoas que passam, não só quem é capa, mas todo mundo que tá envolvido com a revista, não é? É, nós fazemos questão de um... Você colocou muito bem a frase diferencial. Normalmente o pessoal nas revistas coloca foto de divulgação. E nós fazemos questão de produzir as nossas fotos. Então a gente faz questão de fazer um making of, a pessoa está por quê? Eu acho que isso, a Merck News trabalha com energia. Eu acho que nós todos somos energia pura. E eu não consigo simplesmente fazer um papel colocado ali, uma foto qualquer, coisa desse tipo. Tem que existir alguma coisa que está linkada junto com essa energia. Então por isso, desde que a Merck News existe, e não é somente agora que nós estamos voltados mais a valores aqui da região. Nós, de início, colocamos artistas, né? Quando a revista começou, as nossas capas eram os achébrondes da vida. A Carla Pérez queria mandar uma foto da Bahia pra colocar pra cá. Gente, você tá falando de achébrondes. Você sabe que uma das participantes da Ché Blonde mora aqui no ABC. Você sabe disso? Mora, mora, mora. É a Dani. A Dani é daqui. É uma gracilha. Você faz sapatos incríveis. Um beijo especial pra Dani. Então, e esses grupos, todo esse pessoal, a Tônia Carreira foi nossa capa e nós vamos fazer a produção dela também. Eu tava falando da Carla Pérez. Tem um esmero em fazer as fotos. É, a Carla Pérez queria mandar foto pra nós fazermos. Eu falo, não. Quando você vier a São Paulo, nós vamos montar a produção e vamos fazer. Coincidentemente, fizemos aqui ainda, onde que era a TV Mais, que era da Memories. Da Memories e Lembros. E nós fizemos a produção. O Gilberto e o Gilmar. Aliás, um beijo pros dois. Fizeram a minha festa de 15 anos, você acredita? Ah, eu fiz. Eles filmaram a minha festa de 15 anos. Que legal. Um beijo pros dois. Agora, me diz uma coisa, como foi a transição, a gente tá falando de uma revista que existe há 25 anos, tem dois pontos aí que a gente podia falar. A transição do jornal, no seu caso, pra revista e novamente nós passamos por uma nova transição que é continuar com o papel, com a revista, em um mundo digital. É, é interessante, Isla. Eu, na verdade, não sou o fundador da Merck News, embora todos pensem. Eu achei que fosse. Pra mim, é. Eu fui jogado na Merck News. Eu fui jogado. Na verdade, quando eu me aposentei como engenheiro, eu entrei na área de treinamentos, da programação neurolinguística. Eu trabalhei oito anos com o Laí Ribeiro. Sério? Você trabalhou com o Laí? É, oito anos. Eu representei ele aqui na região. Você tá brincando. Gente, olha que coincidência. Eu não sabia. Abrimos o programa falando de Laí e vamos encerrar o programa falando de Laí Ribeiro. Laí, vou te mandar esse programa pra você assistir, hein? Olha só como você faz parte da vida de tanta gente, hein? É, o Laí foi um grande, vamos dizer assim, um catalisador de uma transformação, que eu vim de engenheiro, aí fiquei louco e virei jornalista. Meu Deus! Então, nessa época, eu comecei a fazer, eu dava treinamentos também, eu dava palestras, eu fazia, escrevia. E eu escrevia, eu participava de um programa na Rádio ABC do Anael Lopes. E eu tinha o quadro, Vivendo o Melhor, que eu fazia no programa do Anael, fazendo a Rádio Imprensa em São Paulo também. E ele falou, puxa vida, você não quer colocar? Eu vou fazer um, é um tabloide, não era nada, aquilo era um papel sulfite dobrado em quatro, um monte de anúnciozinhos. Não tem seu começo, não é? É, e eu coloquei ali uma coluninha fazendo um artigo sobre o PNL, todo mês. E a partir dali, foi onde que, de repente, ele me pediu help, que não estava indo legal, tudo mais, eu... E você remanejou a revista e olha só, olha aqui, ó. E eu conto aí essa história. Capa de 25 anos da Merck News, quem está aqui? Ele disse que é o irmão dele, gente, mentira, é ele mesmo na capa. Essa capa foi a rebelia, né? Porque eu fui voto vencido. Ah, é? Eu fui voto vencido. Merecido, por sinal, né? Aí eu tenho... Olha aqui, ó. Como que era antigamente a revista? Olha aqui o pedacinho de papel que ele falou, que ele relatou agora. Eu entrei nessa edição aí, que foi a 21ª, nós estamos lá, 296 agora. Meu Deus, chamava abraçarinho, é isso? É, abraçarinho é um termo... Abraçarinho. É um termo usado pelo Anael Lopes. O Anael é um radialista, todo mundo conhece, muito famoso aqui. É, um beijo pra ele, inclusive. E ele usa essa expressão, abraçarinho, que é um abraço com carinho. Que legal. E vai pra você, Anael, um abraço com carinho. Abraçarinho pra você e pra todo mundo que está assistindo o programa. E o Merck Kuka? O Merck Kuka eu já participei, inclusive, com o meu pai. Maurício também já participou. A Maurício Júnior, inclusive, eu acho que assinou o prefácio, né? Não, essa daí foi o Toquinho. Ah, foi o Toquinho, mas a anterior foi a Maurício. A Maurício assinou duas vezes. Ele fez de cinco anos e de dez anos. Olha aqui, ó, o Merck Kuka. É bárbaro isso, gente. Muito legal. O Merck Kuka tem uma história toda particular, Isa. O Merck Kuka nasceu, eu queria trazer o empresário pra revista. Mas eu não queria trazê-lo de uma forma como com o Case, como todas as outras revistas fazem. Uma forma comercial. Uma forma comercial. Então, eu tinha alguns amigos, empresários, que gostavam de pilotar um fogão. Como hobby, né? Como hobby. Como muitas pessoas fazem, pra relaxar, acabam cozinhando. Aí eu convidei esse pessoal pra trazer uma receita pra revista. O Merck Kuka, na realidade, nasceu na revista. E durante quase dois anos, todo mês, saia a receita de um empresário. No final de dois anos, reunimos e falamos, puxa, a gente podia fazer um livro, né? De receitas. Isso faz quanto tempo? Quando foi a primeira edição da Merck Kuka? Isso, ela fez quinze anos agora. Quinze anos. Então, na verdade, a ideia nasceu há dezessete anos. Debutou a revista. Há dezessete anos é que nasceu a ideia. Então, durante dois anos, foi na revista. Aí, resolvemos juntar esse grupo e montar um livro. Só que quem iria comprar um livro numa livraria que tivesse uma receita de ilustres e desconhecidos? Então, vamos fazer um negócio a preço de custo. Cada um adquire uma cota de livro a preço de custo e dá de brinde no final do ano, dá pros amigos, ouvindo, faz como quiser. E nasceu o primeiro livro da série que foi a Merck Kuka, A Receita do Empresário de Sucesso. Que legal. Só que a receita não era a receita do sucesso, mas sim a receita culinária. As mulheres ficaram todas assim... Eufóricas. Não, eufóricas e bravas. Por quê? Porque não tinha mulher no livro. Ah! Mulher saiu em tanto lugar, deixa os homens. Aí, ela falou, puxa vida, Cláudia, é Clube do Bolinho? Eu falei assim, não, é Clube do Bolinho esse aqui. Mas, na sequência, nasceu o segundo volume da série, que foi Executivas. Elas também sabem cozinhar. Que legal. Só mulheres. E daí pra frente foi uma série. Mas tem até casal, gente. Olha aqui, ó. Tem pra todo mundo, olha aqui. Olha que interessante aqui. É um casal. Tem casal, grupos, família. E deu a receita de família deles pra que vocês pudessem fazer. Muito legal. Esse aqui é vendido? Não. Não? Não. Não é vendido? Esse livro, apenas quem participou do livro, adquiriu uma cota de livro e esse livro... Pra ofertar as pessoas. Eles dão tudo mais. Aliás, uma excelente estratégia de marketing, né? Porque às vezes a gente quer dar algum presente pra alguém e é legal porque você tá dentro do livro, você que é empresário, tá dentro do livro e você apresenta. Aí vai na casa de alguém, leva um vaso de flores com um livro desse maravilhoso. E a qualidade é sensacional, né? Pelo preço de uma agenda e que nunca vai ser jogado fora. Com certeza. Imagina, e serve até de decoração numa cozinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você deixa aqui, ó, empilhado com os outros. Mas esse encerrou o ciclo, tá? Acabou? Acabou, Isa, porque é um livro que ele tem um trabalho muito grande. É uma mão de obra muito grande. E um investimento alto também, né, Claudinei? Então, o que nós resolvemos? Encerrar essa série, ele é precursor de todos esses programas de Masterchef e tudo mais. Quando nós lançamos o livro, não existia isso. Então, o livro na Arquicuca, vamos dizer, começou. Por quê? Nós começamos a trazer empresários. Aqui nós temos políticos, os prefeitos, todos participam, deputados, eu digo, médicos, engenheiros, advogados. Apresentadoras de TV? Não, animadoras de TV. Alguns vagabundos também. Ai, meu Deus. Olha essas capas também aqui, gente, olha. Olha o que eu digo do esmero que eles têm, né, em realizar. Deixa eu mandar um beijo pra sua família toda, né? Vamos mandar um beijo pra família? Claro. Um beijo pra família todinha. E lembra que eu falei na abertura do programa que o meu filho chamava o Claudinei de Claudinei? Nós fomos a um espetáculo no circo, aliás, mandar um beijo especial pra todo mundo do Stankovic também, que sempre recebe a minha família com tanto amor. E aí o Claudinei estava presente. E foi pego pelo palhaço. E ele foi pego pelo palhaço, como brincadeira. E aí o palhaço falava, Claudinei. E aí o meu filho até hoje fala, mãe, e o Claudinei? Então, toda vez que eu o encontro, me vem a memória, Claudinei. Na verdade, ele está me associando com o palhaço. Melhor assim, não é? Que é algo divertido. Normalmente me associo com o Papai Noel. Eu te associo como um homem de garra, com muita perseverança e que sabe exatamente o que faz. Parabéns, Claudinei. Obrigado, Claudinei. Sucesso, viu? Cada vez mais. Um beijo pra toda a família. Eu que agradeço e retribuo também pro Maurício. Obrigada. Pra aquele seu querido, o Gilber. Quem não conhece o Gilber? É um grande amigo. Obrigada. E eu sou fã dele, um cantor assim. Eu que curto bastante o cancioneiro francês. Muito obrigada. A gente tem um carinho muito grande, Elisa. Obrigada. E você sabe que a revista Merck News está sempre à sua disposição também. Tenho lá minha capa guardada e exposta também com todo carinho, viu? E está na hora de fazer os outros. Obrigada, amor. Obrigada mesmo. Eu te quero e agradeço. Acabou o programa. Ih, mas a semana só está começando, né? E agora você já sabe, né? Continue conosco porque a programação da TV Mais é impedível. Beijo especial. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri